Música Mais um sucesso meu parceiro Xande Aviões O S.C. desde Milagres Meu parceiro Iago Freitas, que a mão vem afastar Música Bicha conta, que agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decorou no melo dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei, vacilei, me traí, não pensei Vim aqui, só pra te falar Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar pra você Não quero te perder Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar pra você Não quero te perder Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Joga pra cima, irmãs Música Música Bicha conta, que agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decorou no melo dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei, eu errei, vacilei, me traí, não pensei Vim aqui, só pra te falar Me abra aqui, me deixa entrar Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, o que passou O que passou, passou Meu amor, o que passou, o que passou Meu parceiro Lucas, divulgações Estourou, papai Jubileu da mídia Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é zero E me entrega logo Seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é zero E me entrega logo Seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Quem me falou foi o teu olhar Quando o genio apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te convitei, novinha Por novinha, por novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, por novinha Por novinha, por novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, por novinha Meu parceiro Lucas, divulgações Quando eu sou do vareirão Relaxa, você tá na minha e eu também as quero Larga de besteiro, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Que tá na minha e eu também as quero Larga de besteiro, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Já puxa a parte qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o genio se apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te crechei novinha, pode pá Que conquistei novinha, por novinha, por novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Que conquistei novinha, pode pá Que conquistei novinha, por novinha, por novinha Música O Wesley Cedis Meu parceiro Lucas de Mudação Abriu o jogo Pra que escolhesse o falso amor Eu confiei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado fico aqui imaginando Mas como pude sair Nesta pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso O Wesley Cedis de Milagre Meu parceiro Vítio Cedis de Barifalhar Abriu o jogo Acabou Pra que escolhesse o falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa pasta de amor Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Essa é sucesso pra vaqueirama É só encher de derramar de menino Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu o corredor Já derruba em goi pesado Na fecha sou campeão Na fachada essa mulher tem moleza e pude ao chão E ela me algemou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Meu parceiro é Zé Cereza e milha gravando final vivo Isso é corral do pratear da rua Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu o corredor Já derruba em goi pesado Na fecha sou campeão Na fachada essa mulher tem moleza e pude ao chão E ela me algemou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Mais um pra galera que gosta de maquijar, meu amigo O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia velha aconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia velha aconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou Joga pra cima e bora, bora, se for show O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou E diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, e o boi vai rolar Que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, o medo é estranho, o galho é estranho E deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa eu barrar E diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho 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 Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, e o gol vai rolar Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Meu parceiro exercei Meu parceiro morto do parelhão Nosso amigo Neto Elições Meu parceiro com as legulações de chorar da mí Música Música Bota mais um Minha vaqueira é uma apaixonada Essa é a banda top Meu careiro dos vaqueiros Porra do prateada E no horário vai ter esquenta e depois a cavaltada Mas a parra continua com o bolão de vaquejada Só fica bem aguenta se for vaqueira fechada Porque fecha de vaqueira Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu boi, zero boi Tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaqueira do namorado tomando muita gachaça O paredão já tá ligadinha Cê vê que geladinha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha que hoje Vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a novinha e chama a vaqueirinha O paredão já tá ligadinha Cê vê que geladinha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha que hoje Vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha onde se chama a vaqueirinha Seu parceiro Lucas Divulgação de História da região Que não mora já que esquenta e depois a cavalgada Mas a farra continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira testada Porque fecha de vaqueira Olha tudo, volta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na baixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu boi, zero boi Tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaqueira do namorado tomando muita gachaça O paredão já tá ligadinha Cê vê que geladinha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha que hoje Vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a novinha Pô, chama a novinha O paredão já tá ligadinha Cê vê que geladinha Chama a vaqueirinha Pô, chama a vaqueirinha que hoje Vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha onde se chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha Vem chegar no sucesso, música nova do coro do prateado Sucesso pra vaqueira, uma apaixonada Autor e gênios cantor Sou vaqueira boiador, sou vaqueiro condigado Chegou na pistola, eu vaqueiro e chorado Sou vaqueira boiador, sou vaqueiro condigado Chegou na pistola, eu vaqueiro e chorado E quando eu chego na paixa, eu derrubo o boi no chão A mulherada que torne o vaqueiro é campeão Mas quando eu chego na paixa, eu derrubo o boi no chão A mulherada que torne o vaqueiro é campeão Eu sou vaqueira boiador, sou vaqueiro condigado Chegou na pistola, eu vaqueiro e chorado Sou vaqueira boiador, sou vaqueiro condigado Chegou na pistola, eu vaqueiro e chorado Eu sou vaqueira boiador, sou vaqueiro condigado Chegou na pistola, eu vaqueiro e chorado Eu sou vaqueira boiador, sou vaqueiro condigado Chegou na pistola, eu vaqueiro e chorado Eu sou vaqueiro amonhador, sou vaqueiro bom ligado Chegou na pistola o vaqueiro é chorado Sou vaqueiro amonhador, sou vaqueiro é bom ligado Chegou na pistola o vaqueiro do chão E quando eu chego na barra, chegou derrubo o bolho no chão A mulherada gritando, o vaqueiro é campeão Mas quando eu chego na barra, chegou derrubo o bolho no chão A mulherada gritando, o vaqueiro é campeão Eu sou vaqueiro amonhador, sou vaqueiro bom ligado Chegou na pistola o vaqueiro é chorado Meu parceiro Lucas Viva Sonho, nosso amigo Neto Alisson, o Oxupareira Essa daqui é pra matar os corações dos vaqueiros apaixonados com o forró Eu era um vaqueiro pegador, e só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada por dição, de uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro cedeiro, ela mexeu com uma estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou, o bem molinho e vaqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Meu parceiro campeão do chegado, mas com o jogo Eu era um vaqueiro pegador, e só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada por dição, de uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro cedeiro, ela mexeu com uma estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou, o bem molinho e vaqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Meu parceiro Ronaldo do Fute Atrevido Faredão Robicó Olha o suíte menino, meu parceiro Wesley C10 de Milagres Olha eu nasci e eu me criei no ombro do cavalo Mas de repente eu fui parar na cidade e lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada, nem precisa falar com o mundo acabou Hoje eu beba apaixonado, mas eu não larga minha cela Hoje eu beba apaixonado, primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada, depois ela Quando eu nasci eu me enfiei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada, nem precisa falar como muda, acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira a vaquejada, depois ela E o parceiro é esse desse milagre de avanço Eu passei em ver por cima, eu acho que o país não tá um jogo, mexe na minha Eu acho que o país não tá um jogo, mexe na minha Amor verdadeiro só fiz com você, tão liso inteiro querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade das lembranças suas E eu me sinto sem graça, chorando na praça, largando nas ruas E essa noite é longa e comprida, e eu me entrego a bebida E amanheço o dia, na calçada fria, no fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você, tão liso inteiro querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você, tão liso inteiro querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade das lembranças suas E eu me sinto sem graça, chorando na praça, largando nas ruas Amor verdadeiro só fiz com você, tão liso inteiro querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você, tão liso inteiro querendo te ver Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você, tão liso inteiro querendo te ver